Vem novinha, eu sou safadinha, eu boto na xota, boto no cozinho Vem novinha, eu sou safadinha, eu boto na xota, boto no cozinho Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Fica de quatro, toma ali, pica Fica de lado, toma ali, pica Fica de frente, toma ali, toma ali, toma ali Vem novinha, eu sou safadinha, eu boto na xota, boto no cozinho Vem novinha, eu sou safadinha, eu boto na xota, boto no cozinho Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocar, 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 colocar na piroca atrás dela Vai colocar, 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 colocar na piroca atrás dela Fica de quatro, toma ali, pica Fica de lado, toma ali, pica Fica de frente, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, pica E aí DJ Guida E aí DJ Guida Zó, tá vagabundo mesmo hein cachorro